E no mês da Justiça Social a gente chama atenção para a importância do terceiro setor. Ao atuar na diminuição das diferenças sociais, ocupando espaços muitas vezes difíceis de serem alcançados pela estrutura estatal e promovendo a dignidade, as organizações não governamentais ou entidades filantrópicas se dedicam a oferecer melhor qualidade de vida aos mais vulneráveis. Trabalho que movimenta mais de 5 trilhões de reais por ano, cerca de 8% do PIB do planeta, de acordo com a Universidade John Hopkins, conhecido centro de pesquisa sobre o tema, e que precisa de meios de se tornar ainda mais expressivo pelo bem que promove. Só tem uma semana que Flávia começou a frequentar as aulas de fabricação de sorvetes, picolés e drinks, mas junto com o grupo tem entregado uma produção atrás da outra. A psicóloga enxergou no curso uma porta aberta para novas oportunidades. Eu tenho uma pequenininha que o tempo todo me acorda falando assim, mamãe, eu quero sorvete. E a parte eu acho que dessa linguagem de afeto da minha filha comigo me deu aquele start. Eu falei assim, vou para o campo de gastronomia porque vai me aquecer para voltar ao mercado de trabalho e porque conhecimento nunca é algo perdido, é algo que você sempre agrega. A atividade é uma das oferecidas pelo Sistema Divina Providência em Belo Horizonte e em outras seis cidades mineiras. A organização oferece acesso à educação, capacitação profissional e moradia digna, além de distribuir cestas básicas. Mas esse trabalho vai além da assistência direta. Para hoje receber uma cesta tem que fazer um curso de qualificação. Então isso a gente vai sempre amarrando, porque vindo para cá também, a gente acredita que isso também é qualidade de vida, isso é oportunidade de emprego, isso é oportunidade da pessoa crescer, de estudar, de qualificar, de montar um pequeno negócio, porque a gente trabalha tanto com empregabilidade como empreendedorismo. O terceiro setor desempenha um papel complementar ao Estado na oferta de serviços essenciais para a população mais vulnerável. Essas organizações chegam a locais e grupos que o governo não consegue, e por isso são peças-chave no combate à desigualdade. O terceiro setor tem uma significação muito grande nesse trabalho, porque ele promove, dá dignidade, empodera as pessoas. Então quando a gente qualifica profissionalmente jovens em situação vulnerável, você promove a mudança da realidade de vida, não só desse jovem, mas da família e da comunidade a gente está inserido. Durante a pandemia do Covid-19, um período desafiador para a população mais pobre, a CUFA, Central Única das Favelas, promoveu o programa Mães da Favela, em parceria com a Unesco. A iniciativa entregou cestas básicas e chips com internet para garantir segurança alimentar e educação para as crianças que precisaram migrar para as aulas online. Os benefícios foram direcionados às mulheres que chefiam os lares para criar uma rede de proteção maior. Eu acho muito que o terceiro setor é muito feminino, porque são as mulheres que geralmente gerem as organizações, que trabalham nas organizações sociais, e são as mulheres quem comanda a família. Então, o pai geralmente não é uma pessoa presente, então é a mãe e a avó que cuida dessas crianças. Então, eu falo que o terceiro setor é muito feminino, tem uma força muito grande, uma garra dessas mulheres que participam e lutam pela transformação dessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Fortalecer o terceiro setor depende da contribuição de todos, seja na dedicação de tempo ou apoio financeiro. É muito importante o trabalho voluntariado, que as pessoas muitas vezes apoiam, muitas vezes uma pessoa que trabalha na RH, na empresa, ele vai participar, ele vai ajudar de uma forma voluntária e melhora as condições de administração, de direitamento da organização social. E a gente não pode esquecer as empresas, que têm um papel muito importante, utilizando as leis de incentivo. Então, através do incentivo ao esporte, a cultura, que é municipal, estadual e federal. Presente nas favelas brasileiras, a CUFA também promove a integração e inclusão social por meio do esporte, da educação e da cultura. A organização ainda se destaca por orientar os cidadãos a correr atrás de direitos e oportunidades para mudar a própria realidade. Durante muito tempo, as pessoas colocaram na cabeça delas que a CUFA vinha somente como uma assistência de cesta básica. É importante para nós, é extremamente importante, porque a fome existe, está aí todos os dias. Mas a gente vem trazer também a informação. Então, a CUFA vem com escolinhas de futebol, ela vem com cursos profissionalizantes. A gente entendeu que o indivíduo bem informado, a comunidade, ela avança, ela cresce.